Você participar de um campeonato de tênis em mesa, jogar, é um baita de investimento, cara. É um investimento em você, é um investimento em sua família, é um investimento nos seus filhos. Pô, muito legal. Apenas um dia, mas faz uma baita diferença. Você vir pra cá, jogar um campeonato, vixe, muito massa. Eu curto muito esse ambiente de campeonato, cara. A vibe é muito boa, sabe? Você vê a galera tudo motivada, vixe, é outra realidade.